Olá, pessoal! Bem-vindos ao novo episódio do Mais Relevância Podcast. Dessa vez, o nosso tema traz uma problemática inserida em todos os contextos familiares com crianças. Sabe qual é? Meu filho não sai do celular. O uso e abuso das telas pelas crianças. Pois é, Rê. É um tema bastante atual. Diante dos inúmeros desafios que nós, pais, já encaramos, já enfrentamos nos dias de hoje, para educar nossos filhos, com certeza, a era digital é o que mais tem chamado a nossa atenção. E aí a gente precisa de um treinamento para poder lidar com essa nova realidade. E esse é um assunto tão relevante, por isso está aqui no nosso podcast. E hoje temos como convidadas a doutora Carla Leite, pediatra, mãe de Clara e Alice. Bem-vinda, doutora Carla. E doutora Giovanna, psicóloga e mãe de Sofia, Luíde e Beatrice, no seu ventre. Seja bem-vinda. Então vamos dar início ao nosso bate-papo. A gente sabe que a gente está inserido nesse mundo virtual, é a era digital. E é impossível nos dissociarmos dessa realidade. E a preocupação maior não é só a era digital, mas sim o aumento, as pesquisas demonstram que existe um aumento alarmante nas horas das crianças na frente das telas, seja notebook, seja celulares, tablets, televisão, telas em geral. E eu pergunto, doutora Giovanna, a que se deve essa realidade? Bom, essa pergunta é bem complexa, né? A gente começa aqui entendendo um pouco desse cenário, né? Eu acho que a gente poder pensar, a gente pode ir ali para o contexto familiar. Se a gente for pensar no aumento da carga horária de trabalho das famílias, a falta de suporte que se tem. Cada vez mais os núcleos familiares estão mais reduzidos. Mas se a gente pensar direitinho, essa é uma realidade que já acontecia há umas duas ou três décadas. Antes desse boom, dessa revolução digital, né? Assim, a gente já tinha ali acesso à televisão e não existia esse problema como a gente vê hoje. Então o que é que tem de tão diferente? Eu acho que é importante a gente se perguntar. E aí eu gosto de pensar assim, a gente sai de uma análise micro, a gente pensa nas causas familiares, mas vamos para uma análise mais macro, entender em que contexto a gente está inserido, né? De onde vem essa revolução digital. Então a gente foi introduzido nesse meio digital de internet, vendo a internet e a tecnologia como algo bom. No início a internet foi colocada para a gente dessa forma. É otimizar tempo, é otimizar trabalho, né? E de repente foi se descobrindo outros meios de se utilizar a tecnologia. Que ela pode ter o lado bom que ela tem, mas que também ela tem um outro lado que pode não ser tão bom, né? Exatamente. Lembrando que é época de escola, né? A gente tendo aulas ali de informática, era um recurso ali muito básico, né? Exatamente. Mas a gente vê, não, que hoje a indústria, né? Assim, encontra na tecnologia um meio de obter ganhos também. E aí os nossos filhos estão inseridos nessa realidade. Também como a gente chama usuário, né? Das redes sociais. É muito interessante esse termo porque a dependência tecnológica, ela se assemelha a outras dependências, né? Assim, é usuário, assim como é usuário de drogas também, né? Interessante. É usuário do Facebook, do Instagram. E aí a gente pode entender que essa dinâmica em que as redes sociais foram criadas, a tecnologia, né? Se descobrir que por meio dos aplicativos é possível coletar dados, obter ganhos. Os dados coletados hoje, eles valem mais que a patróleo, né? Então, a gente não pode perder de vista essa realidade para que a gente não tenha um olhar de culpar, né? Porque eu acho que não faz bem a gente enquanto pais. Somos profissionais, mas pais também, né? Então, a gente está também inserido nesse contexto, né? Que nos leva também a ter um comportamento, muitas vezes, desregulado, desregrado da tecnologia. É, porque a internet, na verdade, ela é muito chamativa. Ela é muito atrativa, não só para a criança, como também para o adulto, né? Então, isso tudo eu acho que aumenta esse... E é feita, ela é formulada exatamente para criar esse vício também. Isso, para que você passe cada vez mais tempo online. E ela é uma novidade também, né? A nossa geração está enfrentando agora esses problemas. Nossos pais, embora a internet não seja tão recente, mas ela é recente. Então, nossos pais poderiam ter os problemas, talvez, relacionados às telas, mas não era como é agora a internet para a gente. Com o clique, com o YouTube, com o Netflix, com aquele play que você simplesmente adianta, volta, coloca o desenho na hora que você quer, coloca o joguinho. Um parque de direções. Isso, antigamente não era tão assim. Então, a gente está tendo que... Um novo desafio, que é encarar essa realidade agora, como pais. E a gente não teve o exemplo anterior. Nossos pais não tiveram que nos educar quanto criança. A gente não tem referência, né? A gente não tem referência. Somos os primeiros a educar. E eu percebo também, isso aconteceu na minha casa, e deve ter acontecido na de todos que têm filhos, que têm crianças em casa, a pandemia exacerbou tudo isso. Antigamente, há dois anos atrás, eu tinha um controle um pouco maior das minhas filhas, mas aí eu me vi. Na pandemia, duas crianças pequenas em casa, não podia descer, não podia fazer nada. O máximo que elas iam era na varanda, né? E eu tentei todos os recursos. Eu fiz espiribol de vassoura, amarelinha, pintei, fiz tudo, mas chega uma hora que não tem mais o que a criança fazer. E eu precisava trabalhar também. Isso também foi uma realidade muito marcante da pandemia. Os pais precisavam de home office. Home office. Precisavam trabalhar e aí iam fazer o que com as crianças. Então, realmente, a gente começou a ceder um pouco mais. Então, essa é uma realidade que eu acho que foi na minha casa e deve ter sido na casa de todo mundo. E aí, doutora Carla, quais são os prejuízos em termos de comportamentais e de desenvolvimento da criança diante desse uso excessivo, dessa exposição excessiva às telas? Primeiramente, a gente deve levar em consideração alguns aspectos. O primeiro é o uso precoce das telas. É aquela criança, aquele bebê, que está sendo exposto à tela quando ele não deveria assistir nada. Porque a sociedade brasileira de pediatria, ela determina o quê? Que de zero a dois anos, são zero telas. De dois anos até cinco anos de idade, no máximo uma hora, sempre supervisionada. De seis a onze, duas horas. A partir de onze até a adolescência, três horas. De preferência supervisionada, sem estar isolado no quarto, sem estar com a tela, com o celular exclusivo para aquela criança. Então, essa é a recomendação oficial, certo? E ser exposto antes disso, antes dos dois anos de idade, que é a realidade da maioria das famílias, tornou-se algo muito normal. Só que, antes dessa idade, a criança não tem benefícios em relação à tela. Por mais que você coloque um joguinho educativo, por mais que você fale, ah, mas ela canta as musiquinhas do Bita, ela está cantando e aprendendo. E aí, eu já vou falando, gente, aqui a gente não estamos aqui para criticar nenhum tempo de educação, porque eu mesma fiz isso. De forma alguma. As minhas filhas conheceram o Bita antes dos dois anos. Mas é importante dizer que a criança, ela não precisa disso para o seu desenvolvimento. Sim. Isso pode ser um recurso que os pais, que nós pais, nós mães, usamos num momento de emergência, num momento em que a gente não tenha que recorrer. E aqui, quem me conhece sabe que eu não teço esse tipo de julgamento, até porque eu estou longe de ser a mãe perfeita. Mas, como pediatra, eu tenho que passar que nós não precisamos da tela para poder ter uma fala desenvolvida, para poder socializar. E os estudos mostram o inverso. Isso. Eu ia até lhe perguntar, que no caso, existe até um atraso de fala prejudica a fala, quando a criança está lá online, porque é só unilateral. Isso. Ela não precisa interagir. Prejudica a fala. É um hiperestímulo. A tela é um hiperestímulo para a criança. Então, a luz azul da tela faz com que o hormônio, a melatonina, ela seja bloqueada. Então, isso prejudica o sono da criança. Principalmente... E aí vem a sequela no outro dia também. Principalmente na exposição das telas durante a noite, né? Principalmente durante a noite. Deve ser ainda pior. Uma questão, às vezes, até... Eu já peguei várias vezes no meu consultório, criança com atraso motor. Porque você pensa que não, mas assim, você vê assim, ah, ela não está rolando ainda. Ah, doutora, eu boto ela no carrinho, ela fica assistindo enquanto eu faço as coisas. Se a criança não for para o chão, se ela não é colocada no chão, se não tem um adulto interagindo com ela, ela não vai ter aquele interesse. Às vezes, ela não tem uma incapacidade física de realizar aquele movimento, mas ela não tem aquele estímulo. Estímulo. Então, a gente percebe isso na prática do nosso consultório. Então, nossas crianças, elas já perderam, com o uso das máscaras, um aliado nosso em relação à fala, que é você estar vendo a leitura labial. Isso já foi uma coisa ruim que a pandemia nos trouxe. E o excesso de telas trouxe outro problema relacionado à fala. Tem a questão do uso em excesso, não só a exposição precoce, mas o uso também em excesso. Então, aquela criança que está usando após os dois anos, mas que nunca começa de forma excessiva. Geralmente, começa de forma regrada. E aí, você se vê cedendo aquilo ali. Quando você vê, já está demais. Tem até um termo que é usado hoje, de que a tela é a nova chupeta. Eu achei isso para a gente refletir. A tela é a nova chupeta digital? Isso é algo realmente para a gente refletir. A criança está chorando. E pensar nisso, no efeito do sistema dopaminérgico do indivíduo. Porque a chupeta não vai liberar hormônios, vai desregular o nosso sistema dopaminérgico, dopaminérgico, que é o sistema que gera o vício, que está associado à recompensa. Já a tecnologia, não. Imagina um bebezinho ali, pequenininho, já sendo exposto. Acaba um videozinho, ele quer outro, ele quer mais recompensa. Então, é uma exposição, é uma chupeta digital com danos muito maiores. Com danos maiores. E a fala ali, não existe um diálogo, existe um monólogo. Ele escuta. Então, eu acho que isso é outro fator também que acaba e que atrasa a fala. Ele não treina, ele não interage. Ele só faz absorver, só faz... É uma via de mão única. Eu acho que uma informação interessante, Carla, é que a gente vê muito, o bebê humano, ele já nasce preparado, ele se fixa no olhar do outro humano. Então, é muito interessante. O bebê, ele direciona o olhar para essa faixa do adulto, do outro humano. Então, é aí que ele aprende, é aí que ele se desenvolve. Então, muitas vezes, até os cuidadores, a gente desatento por tudo que vocês colocaram nessa mudança de rotina, sobrecarga. Muitas vezes, a gente esquece ou a gente não sabe o potencial que o nosso olhar enquanto mães, cuidadores, tios, parentes de crianças têm no processo de desenvolvimento de um bebê. É impressionante. Importante ressaltar. E nós vimos em uma pesquisa recente que a agressividade da criança, ela pode estar ligada, sim, ao excesso de telas. E não só agressividade, como também ansiedade. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, doutora Giovanna, doutora Carla, também. Se é isso mesmo. Sim. A gente está falando do sistema do apaminésico, né? Então, assim, acho que é muito interessante. As telas, elas tanto aumentam, assim, a necessidade, né? De a gente... O que é que é o sistema do apaminésico? Tudo que a gente faz, né? Que mantém a nossa sobrevivência. Por exemplo, comer, fazer sexo, né? Se alimentar. Tudo isso ativa o nosso sistema do apaminésico. Ele vai estar liberando ali dopamina e vai também ter uma associação com o sistema de memória do nosso cérebro. Então, a gente vai memorizar. O que é que eu fiz para conseguir ter aquele prazer? Então, as drogas, elas funcionam ativando o sistema do apaminésico. Criam a necessidade. Criam a necessidade. Por quê? São necessidades importantes para a nossa sobrevivência. O álcool, as outras drogas. E a gente percebe hoje que também a tecnologia atua nesse sistema. Por isso que a criança, né? A gente vê casos aí de crianças que ficam ali usando e, de repente, os pais tiram abruptamente. Eles têm uma abstinência e sentem realmente uma ansiedade. Isso é real. E é muito importante nesses casos, quando o caso já está muito agravado, os pais não fazerem isso sozinhos. Busquem ajuda. Lirem sobre isso, doutora. Porque eu acho que começar assim aos poucos também. Tanto é que existe também um cuidado com as idades, né? Se é uma criança de 3 anos, de 4 anos que está já naquele vício e se é uma criança de 12 anos. Então, para retirar um vício desse de uma criança de 12 anos, que com certeza já está mais prejudicado. Então, não dá para você, de uma hora para a outra, a partir de hoje, você não vai mais usar. Porque isso pode causar um estado super agressividade, depressão. E a gente vê casos mais graves, né? Assim, de ameaça à própria vida, justamente nessas situações. Porque tem ali uma dependência instalada. Aquilo afeta, não é só uma questão da criança ou do adolescente não querer. O corpo está necessitando daquela dopamina e ela não sabe lidar com a ausência daquilo. Além desses problemas com a ansiedade que nós estávamos falando aqui, temos também problemas que começam silenciosos. Mas o sedentarismo, a obesidade e outra coisa, gente, que eu trago para vocês é o fato da criança não estar vivendo a infância. Porque vamos puxar nossas memórias. É aquela comidinha que a gente faz com a avó, é aquele momento que a gente senta para brincar com o pai, é aquele jogo de tabuleiro. E a tela, ela tira, ela rouba esses momentos. É a criança andar no carro e ela precisar de uma tela porque eu vou fazer o que dentro do carro? Você falou isso agora e eu me vi completamente numa viagem recente, que estávamos voltando de Bananeiras. E a minha mais nova estava dormindo e a mais velha, Letícia, perguntando. Mamãe, me dá o seu celular, me dá o seu celular e eu geralmente não dou nas viagens porque, graças a Deus, o celular fica fora de sinal. E aí ela perguntando para mim, mãe, mas eu não tenho o que fazer. E aí na hora não me passou nada pela cabeça, eu acabei dando o celular para ela. Mas agora você está me fazendo refletir de que ok, ela não tem nada para fazer. Mas a frase mais comum hoje e das crianças, né? Ok, porque aí a criança começa a puxar pela criatividade, vai conversando, vai cantando ou vai não fazendo nada mesmo. A frase mais comum hoje é, mas eu não estou fazendo nada. Porque não está numa tela. Isso me fez refletir. O não fazer nada é importante, o observar é importante, o observar numa janela de um carro, observar as plantas, observar as placas, observar os pais conversando, observar a dinâmica da casa. E quando a criança está na tela, ela não vê o cotidiano acontecendo, ela não observa. Então, a gente acaba pecando em deixar a criança com esse excesso de tela porque a gente está tirando dela algo que ela não tem noção do valor. E é lógico que não fazemos isso de forma intencional. Nenhuma mãe quer prejudicar seu filho, entendeu? A gente acaba fazendo isso na correria do dia a dia, naquela tentativa de agradar. É uma avó que dá uma tela para o filho porque, ai, mas ele pediu e eu não posso dizer não. Nossa, isso acontece muito lá em casa. É uma funcionária que não sabe como dar conta de uma coisa e a criança está chorando e ela não quer exercer uma autoridade. Eu acho que a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, né, Rê? Isso. Inclusive, é o nosso próximo ponto, né? Perguntado para a Giovana, mas também fica aberta a toda mesa. Quando perceber que na sua casa está existindo um excesso, quando exercer essa autoridade, esse tema a gente está falando de educação, né? Então, quando você entender que você precisa agir com uma certa urgência e que existe um excesso, considerando essa era virtual que o próprio colégio hoje utiliza, né, no ensino. O ensino, essa marca digital está inserida também no ensino. Essa semana, meu filho, de quatro anos, foi fazer a tarefa, aí disse, mãe... E, assim, o incrível é como, queiram ou não, desenvolvem muito eles, né? Eles vêm, assim, com linguajar. Dizem, mãe, eu preciso do seu celular, Davi, quatro anos, preciso do seu celular. Dizem, pra quê, filho? Preciso fazer a leitura do QR Code, para fazer a minha tarefa. Preciso escutar uma música. Ah, tá bom. Ou seja, são crianças que nascem tecnológicas. Nascem tecnológicas e não dá pra negar. É, negar. Não dá pra negar. Na minha opinião, não dá pra negar, não dá pra fechar os olhos pra isso, não dá pra tentar querer criar as crianças numa bolha. Numa bolha. Isso é a minha opinião. Então, a pergunta é... Mas eu acho que dá pra tentar seguir um caminho. E que caminho seria esse, né? Quando você perceber, na minha casa está existindo um excesso, está deixando de ser útil, né? Passou do útil. Eu acho que essa pergunta, ela é bem importante, porque quando a gente, na verdade, a gente precisa intervir e exercer a nossa autoridade desde antes desse momento, né? Eu acho que esse tema, ele precisa passar a fazer parte da nossa rotina de educadores, né? Assim como, por exemplo, deveria estar presente na nossa rotina uma alimentação saudável. A gente educar os filhos pra uma alimentação saudável. A gente não vai ter como isolá-los da tecnologia. Então, a gente tem que estar ali, na linguagem que eles compreendem, né? Fazendo esse papel de educar, de mostrar o que é que é bom na tecnologia, o que não é. E aí, eu acho que essa autoridade, ela vai variar dependendo da faixa etária da criança. A gente vai ser ali mais impositivo, né? Numa criança menorzinha, dá pra seguir aquelas recomendações, na maioria das vezes, né? Eu acho que o radicalismo, muitas vezes, a gente não vai conseguir eliminar 100% as telas, quem conseguir, ótimo. Mas eu acho que a gente tem essa consciência e adequar a nossa fala, né? As nossas orientações à idade da criança. Acho bem interessante essa questão das escolas, né? Na escola de inglês da minha filha, de 7 anos, ela chegou um dia, mamãe, a professora disse que quem tivesse celular, levasse pra aula. Aí eu, como assim, minha filha? Porque lá em casa não tem, né? Mas como assim, levar? E aí, poxa, é um desafio a mais. Tem crianças que precisam ter, tudo bem, né? Mas aí a gente vai ver dificuldades e desafios que a gente vai precisar estar lidando. E aí eu aproveitei esse momento, olha, minha filha fulaninha tem porque ela precisa, pra se comunicar com os pais, mas isso não significa que você precise ter também. Ou até mesmo com o uso dos aplicativos. Hoje, eu tava conversando com ela sobre o quanto que, se ela percebia que quando ela tava ali assistindo muita TV, ou muito exposta, né? A uma tela, ela ficava mais estressada. Aí ela parou pra pensar porque ela tinha se irritado. É verdade, mamãe. Então, a gente pode, a gente não pode subestimar a capacidade de compreensão das crianças. Verdade. Dialogar. Dialogar. A gente precisa se abrir. Dialogar, falar dos limites, né? A gente precisa primeiro entender. Eu acho que esse espaço é bacana pra gente, enquanto pais, entender o que é a tecnologia, como ela nos afeta, mas que a gente também consiga transferir esse conhecimento pras crianças. A gente precisa fazer isso desde sempre. A criança começou a falar, ela começa a conseguir se comunicar. A gente pode ir mostrando. Tá vendo como você se sentiu, filho, na hora que tirou o celular? Vamos fazer uma outra coisa. Olha como você tá se sentindo depois que a gente brincou, que a gente correu. É diferente como você tá se sentindo. Então, isso é educar pra esse autoconhecimento, pra essa auto-percepção. Porque mais na frente, quando for uma criança mais velha ou adolescente, ela já vai estar educada também pras próprias emoções diante do uso da tecnologia. Inclusive, essa educação digital, é urge a gente falar sobre isso, que é uma tarefa prioritária agora do maternar, né? E do paternar e de quem estiver em contato realmente com as crianças. É uma coisa a mais pra gente fazer e pra gente se preocupar. E eu acho muito válido também vocês apontarem aqui essas posições, trazerem à tona essas falas de vocês, porque muitas pessoas ainda acham que é uma besteira. Deixa, não tem problema nenhum. Isso acontece dentro da minha casa. Algumas pessoas falam, ah, besteira, deixa ele lá. Qual o problema? Por que você fica tentando tirar o tempo todo? Então, existe o que estamos todos aprendendo, né? É algo que é novo. Estamos em treinamento, como eu falei, né? É um bate-papo. Então, a gente não tem referência dos nossos pais, de como é que era. Então, estamos educando aí a primeira geração com essa educação digital. Então, é um grande desafio e é muito importante a gente atentar para esses aspectos e saber que é, sim, importante, que traz prejuízos, né? Como vocês bem apontaram aqui. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E é importante, inclusive, que as mães, os pais, abram o coração para esse tema. Porque a gente percebe, às vezes, as pessoas já pré-dispostas. Quando você vai falar desse tema, essa, ai, que besteira, que bobagem. Ai, que radicalismo, né? E é importante que a gente evolua, que a gente amadureça. Isso aqui é para um bem maior. Às vezes, a gente faz algo... Eu, como eu comentei já com vocês, eu criei meu filho o primeiro. Estudava para concurso ao som de patati-patatá. Desenvolvi, foi ótimo para mim, porque eu desenvolvi uma concentração maravilhosa, né? Depois disso, podia existir qualquer barulho, qualquer circunstância que eu estava ali e conseguia estudar. Mas era a minha realidade naquela época. A gente não está aqui para julgar outras mães que, às vezes, não têm uma rede de apoio, que fazem isso não porque querem, mas por conta de uma necessidade. Mas o que a gente quer alertar, porque, às vezes, é uma fuga. Elas acham que é uma saída, mas é o famoso empurrar a poeira para debaixo do tapete. E quando a gente, lá na frente, levantar esse tapete, vai estar um problema imenso para ela resolver. Essa conta vai chegar. A conta chega, vai estar o filho cheio de sequelas. E aqui é um alerta para que você possa agir enquanto é tempo. Doutora Carla, você bem falou que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela elaborou um documento chamado Menos Telas, Mais Saúde, onde ela cita, além de outras coisas, faz um direcionamento de quantas horas por exposição às telas por idade. E o que mais que nós podemos fazer como pais, como cuidadores, como familiares, para educar essas crianças fora das telas. E desviar. Desviar essa atenção das telas. Ensinar que é uma alternativa, né? É uma das alternativas de entretenimento. Eu acho que é super importante, primeiramente, os pais, e eu coloco aqui o pai, a mãe, as pessoas que são os cuidadores dessa criança, que pode ser um avó, as pessoas que estão ali cuidando dessa criança, né? Que elas tenham em mente o que é que funciona na casa delas. Porque não adianta aqui a gente ditar um monte de regras se na sua casa essas regras não vão funcionar. Então, o que que eu acho que... Como é que a gente pode começar organizando isso? Primeiro, criança, ela... Por mais que ela tenha autonomia, que ela seja um indivíduo que mereça ser respeitado, ela precisa ser conduzida. Ela precisa de ordem, ela precisa de alguém que zele por ela, porque ela não sabe sempre o que é melhor pra ela. Então, uma coisa que eu falo, às vezes, pros meus pacientes, e eles geralmente abrem o olhão, assim, pra mim, quando eu falo, é que, às vezes, a gente precisa ser chata. Às vezes, a gente precisa ser chata. Esse papel, o pessoal fala assim, ai, mas a minha mãe, eu digo, gente, as avós, elas já foram chatas com a gente. Agora, às vezes, é nosso momento de dizer não os necessários. Então, se a gente estabelece algumas regras e o nosso filho não compreende, você vai falar com amor, você vai explicar com amor, mas isso não significa que você vai ceder àquela regra que você fez e que você julga, junto com o seu parceiro, com a sua parceira, ser o melhor pra aquela criança. Então, você pode começar determinando, onde meu filho pode usar essa tela? Ah, ele pode usar só em casa. Por exemplo, não vai usar na rua, não vai usar no carro, não vai usar na casa de um coleguinha, não vai usar quando descer de casa, vai usar só em casa. Por exemplo, onde? Responder essa pergunta de onde usar. Por quanto tempo? Ah, eu vou liberar a tela pro meu filho por quanto tempo? E aí, você vai ver, de acordo com a idade da criança, de acordo com o que é realidade pra você, de acordo com aquilo que é permitido pra você, quanto tempo é... Ah, minha filha pode assistir uma hora de tela, como manda a sociedade... Minha filha tem quatro anos, pode assistir uma hora como manda a Sociedade Brasileira de Pediatria. Ah, não, acho uma hora muito, meia hora suficiente. Ah, percebi que quando eu deixei meia hora de noite, já atrapalhou no sono. Vamos ver isso aqui. E aí, você vai ajustando. Outra coisa super importante é qual o conteúdo? O que é que minha filha vai poder assistir? O que é que meu filho vai poder assistir? Isso é muito importante, né? Estarmos sempre atentos, principalmente porque em um clique já muda tudo e já descontextualiza tudo e de repente as crianças estarão expostas a conteúdos que não são para as idades. Então, eu vou liberar uma rede social, eu vou liberar um YouTube, eu vou liberar o Netflix. Se for Netflix, eu tive a curiosidade de ir lá e bloquear aqueles desenhos que são com a classificação que não são pro meu filho. Eu tô do lado assistindo o desenho porque tem desenhos que passam na classificação que não são adequados. E jogos também. Isso. Então, assim, ah, eu deixo meu filho jogar videogame. Eu tô sentando com ele pra jogar com ele pra transformar aquele momento de jogo de videogame numa brincadeira. O pai e o filho jogando ali um teste no videogame. Filho, acabou. Agora vamos jogar bola, vamos descer? Eu acho interessante também, Carla, só fazendo uma parte, que não deixemos as crianças sozinhas no mundo delas no quarto, né? De repente, trazer essa criança pra sala enquanto você tá ali, não sei, de repente assistindo um jornal e a criança tá ali. Então, fazer, de repente, parte da vida daquela criança mesmo enquanto ela esteja na tela. Porque aí você fica, de repente, junto. socializa. Pai, deixa eu te mostrar aqui. Olha, filho. Né? Você vai guiando, entendeu? E a tela, em momentos fora esse que você determinou, que ela chegue só naquela emergência, naquela criança que tá precisando nebulizar uma medicação e ela só fica com o nebulizador naqueles dez minutinhos da tela. Naquele momento que você, não sei, de repente, você precisa ir checar uma comida no fogo, naquele minutinho ali. Você precisou, naquele momento, colocar. Eu tô criando aqui situações, mas cada pessoa vai saber a realidade dela com a sua família. E essa conversa é super importante porque quando você se alinha com a pessoa que tá do seu lado, com o seu parceiro, com a sua parceira, quando vocês se alinham, aí sim vocês vão partir pras outras pessoas que estão ao redor. Ó, mãe, pai, lá em casa... É assim. Ela só vai assistir tela assim, assim, assado. E eu digo a vocês porque eu atendo os pais e eu atendo muitas avós que são queridas pra mim no meu consultório. Quando elas veem que é uma decisão familiar, elas tendem a respeitar. E outra coisa super importante que eu acho que a gente tem que trazer pra nós a responsabilidade é o nosso exemplo. Exemplo. Eu ia falar isso agora. A influência dos pais ela é fundamental nesse processo. Não adianta você cobrar se você não está dando o exemplo. Isso pra mim... É que o exemplo é que arrasta. É assim, é muito forte o exemplo. Não adianta a gente cobrar algo e tá ali o exemplo. Você horas e horas diante de uma tela. Isso pra mim, especialmente pra mim que trabalho com o celular, que eu trabalho na internet, é muito difícil. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe que sempre é a minha grande dúvida até onde eu posso ir. tanto é que minha assistente tá ali e ela sabe que eu disse a ela esse ano, olha, esse ano chegou de noite e eu não vou mais pegar no celular. Tem sido muito difícil porque às vezes tem pesquisas e tem postos que eu preciso fazer à noite. Mas é um objetivo meu conseguir não fazer isso, né? Pra que eu tenha esse... Pra que minhas filhas vejam que eu também existo sem o meu celular. E é muito difícil. Para a criança, ela tá vendo isso aqui, ó. Entre ela e você. Às vezes você tá filmando ela. Ela não sabe que eu tô trabalhando também. Às vezes você tá filmando ela. Às vezes você tá só checando uma mensagem. Às vezes você tá aqui no Instagram. E assim, eu trabalho também com a rede social. Vocês trabalham. Todo mundo aqui. Nossa rede social, ela passou a ser um cartão de visita. A gente se distrai também com a rede social. A gente consome conteúdos. Mas a gente tem que saber desligar isso aqui e soltar. Deixar longe. Ficar offline, né? Porque não adianta você tá brincando com o seu filho e tá aqui, ó. Você tá brincando e faz... Verdade. Porque ele não vai entender. Não vai entender. Então, por que é que ele não pode, mas você pode? Eu me vejo muito nessa situação de eu dizer... Elas dizerem... Mãe, salta o celular. E eu digo, mas eu tô trabalhando agora. E aí não tem aquela coisa de tipo, oito horas eu trabalho e volto pra casa. No meu caso. Meu trabalho é contínuo em casa também. Então, realmente, é um grande desafio pra mim. E é algo que deve ser um desafio também pra tantas outras pessoas em casa que estão nos assistindo agora, né? Nos ouvindo. Então, depois de tantas informações, né? Desse bate-papo, eu acho que a mensagem que fica é que pode existir o meu termo. Não é, doutora Carla, doutora Giovanna, pode existir e deve existir. A gente não pode criar nossos filhos numa bolha, como já foi falado. Mas nós precisamos realmente sair da nossa zona de conforto, fazer o que nem sempre nos agrada, o que nem sempre é fácil. Educar não é fácil, né? Criar é fácil, educar não é fácil, mas que os frutos, né? Nós iremos colher os frutos do não que a gente dá hoje lá na frente, né? Respeitando, claro, as realidades diferentes, né? Porque cada lá tem a sua realidade. É sempre possível tentar melhorar. Então, você fez tudo certo, notou uma melhoria na sua criança, ela respondeu bem àquela diminuição da tela, daqui a pouco você vai soltando a mão, ela vai voltando a usar, ela vai voltando. Quando você vê, recomeça, né? Não há, não é, a gente tá aqui, não é tá ditando ordem, ditando regra, e é possível sempre recomeçar. Então, vão ter fases mais difíceis pra gente, como mães, como pais, fases no trabalho, fases na vida pessoal, fases no relacionamento, que vão ser mais difíceis. E aí, notou que tá soltando mais, vai lá e conversa, recomeça, com respeito, com carinho, né? Eu acho que esse ciclo é bem importante, Carla, que você tá trazendo, né? É um ciclo que o adulto, a gente, enquanto adulto, lida, né? A gente começa a usar, com controle, de repente perde o controle, aí volta, né? Esse ciclo, a gente lida, tem os modelos, né? Teóricos, da dependência tecnológica, trazem isso. E com a criança, da mesma forma. E aí, eu acho que esse papel de a gente moderar, né? Eu fico pensando assim, pra gente saber, é muita informação, né? E assim, pra quem nunca leu, nunca estudou, tá ouvindo, de repente, sobre esse tema uma outra vez, se dedicar um pouquinho, Pesquisa um pouco mais, pega fontes confiáveis, né? A gente precisa se educar, ser treinado, precisa se educar, ser treinado, entender, né? Qual é o efeito da tecnologia, e ver quais são as possibilidades, porque existem, né? Existem, eu acho que a gente sai dos extremos, porque eu acho que os extremos afastam, né? Ou liberar tudo, ou ser totalmente radical, eu acho que isso gera sempre um distanciamento das pessoas, então entender que tem sim esse meio termo, e a gente pode se informar pra saber como fazer melhor. E quando a gente escolhe um tema, acaba que a gente tem que estudar, tem que ler sobre, obviamente, pra poder conduzir, e tenho certeza que eu e Rê, a gente já tá com outra visão. Claro. Nosso não vai ser mais firme. Nós saímos engrandecidas de cada podcast que a gente grava, porque, pelo nosso bate-papo mesmo, pelos debates, pelos pontos que são trazidos à tona, e é isso que a gente quer pra vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, é que haja reflexão, que haja informação pra dentro da sua casa, pra dentro da sua vida, né? Pros seus relacionamentos. E que você abra seu coração, sua mente, pra escutar, né? Porque aqui, a gente, repito, nós não estamos pra julgar, somos mães, mas estamos pra dar nosso... Estamos em constante aprendizado. Nós estamos aqui dispostos a dar nosso melhor, né? A gente, quem ama, educa. E uma certeza é que nós mães amamos muito nossos filhos e queremos propiciar a eles o melhor de nós. Verdade. E eu queria agradecer a doutora Giovanna, doutora Carla, muito obrigada pela disponibilidade. Muito obrigada. Foi maravilhoso. da menina. Eles acrescentaram muito, não nos acrescentaram muito. Também aprendi muito. Muito bom. Que bom. Então, vocês que estão aí, já sabem, compartilhe aí com suas amigas. Se você achou relevante, né? Se você achou relevante, se você achou relevante o conteúdo de hoje, compartilhe aí. Compartilhe aí. Salva. Envia pra alguém que você conhece, que vai gostar de escutar, de aprender um pouco mais, De refletir um pouco mais sobre esse tema. E é isso. Nos segue aqui no... Não, se inscreve no canal, na verdade, né? Agora eu tô me adaptando ainda ao YouTube. Se inscreve no canal, compartilhe e em breve estaremos aqui com mais conteúdo, mais relevância pra vocês. Tchau. Tchau.